E aí, meus feras, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para ajudar vocês aqui na prova do ETE-PR Integrado 2020-2021. Mais uma questão aqui para vocês, uma questãozinha de regra de 3, que poderá estar ajudando vocês aqui a estudar bem na prova. Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática Business MT, estou aqui para ajudar vocês a estudar bem na prova. Na questão de hoje, é uma questão que muitas pessoas estão pedindo, só que eu estou com um tempo meio muito curto, então aí, à medida do possível, vou estar colocando para vocês questões. Então, essa aqui é uma questão que está sendo muito cobrada, é uma questão que está caindo bastante na prova, e se vocês se dedicarem a ela, vai dar muito bem aí, e vai tentar ajudar vocês aí a estudar bem na prova do ETE, e quem sabe o ano que vem vocês estão lá. Então, vamos para a questão. A questão diz o seguinte, está aqui um tracinho, como já sei a regra de 3, então vamos embora. 30 trabalhadores, está aqui, 30 trabalhadores. Como é que eu sei que é a regra de 3? Quando eu leio até esse ponto aqui, quando eu venho para cá, ela vai repetir tudo de novo. Quando eu repete tudo de novo, significa que é uma regra de 3. Beleza? 30 trabalhadores da construção civil de uma empresa construirão um duplex no município de Olinda, Pernambuco. Até que beleza. Está valendo 7 horas por dia. 7 horas por dia. Eles conseguem concluir essa obra em 12 dias. 12 dias. Está aqui tranquilo. Em quantos dias? Em quantos dias? X. A obra ficará pronta? Se for designada para esse serviço, 20 trabalhadores. 20 trabalhadores. Trabalhando com produtividade de 30. Então, presta atenção isso aqui agora. 30% menor. Se é menor, ele está procurando o maior. É ao contrário. Então, se é produtividade, todo mundo aqui, na verdade, tudo isso aqui fez um trabalho de 100%. 100%. 100%. Se aqui tem 30, ele está querendo 70. Porque 70 com 30 vai dar quanto? 100. Se aqui fosse 70, aqui seria 30. Certo? E assim vai. Se aqui fosse 70, aqui seria... Se aqui fosse 20, aqui seria 80. Sempre ao contrário do que está aqui. Tá bom? Quando ele fala 30% menor. E agora ele diz para mim que esse trabalho será feito em 10 dias. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou trocar a cor aqui para ficar mais fácil identificar. O termo que está com x, você vai igualar. x igual a 12. Pronto. Olha a pergunta. Se aumentar os trabalhadores, o que acontece com os dias? Diminui. É bem claro isso. Seta para baixo vai manter. 30 fica em cima e o 20 fica embaixo. Se aumentar as horas de trabalho que acontecem com os dias, também diminui. Seta para baixo. Aumentar as horas dos dias vai diminuir. É lógico. 7 fica, 10 desce. Toda vez que a seta estiver para baixo, se você falar a palavra diminui, você está para baixo, vai manter. Se você está para cima, aumentar, você vai inverter. Continuando. Quando trabalha com prolatividade, como é porcentagem, a porcentagem não mexe nisso aqui. Do jeito que está. Então, o 100 continua no mesmo canto e o 70 continua no mesmo canto. Agora é só resolver. Vou agora colocar, vou colocar aqui na posição. Vamos lá. Cortei o zero com o zero. Certo? Ficou 10 aqui, 10 aqui posso cortar para facilitar. Certo? Eu posso também cortar esse set aqui com esse set aqui. Já diminuiu o cálculo para mim. Vou dividir, cortar esse zero com esse zero também. e vou continuar. Se eu pegar 12 e dividir por 2, vai dar exatamente 6. Vai sobrar o 3 aqui. Então, vai ser 18 dias minha resposta e exatamente a letra A. Certo? Então, cuidado na hora de resolver isso aqui. Lembre, toda vez que você falar, aumentar, se você está para cima, se tiver assim, 3 e 2, o 2 vai subir e o 3 vai descer. Se a seta estiver para baixo, se a seta estiver para baixo, se tiver 3 e 2, vai manter o 3 aqui em cima e o 2 fica embaixo do mesmo jeito. Certo? Segue essa regra aí que vocês não vão. E sempre fazer a pergunta, se eu aumentar referente a X. Sempre procurando o X. Eu fiz. Se eu aumentar os trabalhadores, o que acontece com os dias? Onde está o X? Ele vai diminuir. Isso é a lógica. Então, para baixo, mantém. Para cima, inverte. Então, siga essa regra que vocês não vão errar nunca. Certo? Então, se você gostou dessa questão, certo? Deixa o likezinho aí para estar ajudando o canal do professor, beleza? E se inscreve para ser notificado de vídeos como esse aqui. E se você gostar, aqui em cima no card, vai ter vários vídeos com questões da própria prova que caiu no ETE resolvidas por mim. Certo? Que poderá ajudar você se está bem na prova. Beleza? Aqui embaixo na descrição também tem vários links também. Certo? E aqui eu vou estar colocando dois vídeos para vocês. Um aqui e um aqui. Vai estar ajudando vocês aqui se está bem também na prova. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí